Eu acho que vale a gente voltar a falar um pouquinho de Jair Bolsonaro, isso porque além da reunião do PL, a gente teve um PL partido, quebrado ontem, a gente viu que não foi seguida a ordem, a diretriz, que foi dada na reunião do PL. Isso, Neila, a gente viu pelo placar, o placar do primeiro turno, que 20 deputados do PL votaram pela aprovação da reforma tributária. É um número significativo, é um quinto do partido, o partido hoje tem 99 deputados, então, aproximadamente, um quinto do partido votou pela reforma e um quinto de gente próxima ao presidente Valdemar Costa Neto. A gente até deu na coluna que vários aliados, vários caciques do PL, aquele PL que a gente fala que é o PL raiz, que é o PL antes de Jair Bolsonaro ter entrado no partido, votaram pela aprovação da reforma tributária. E isso horas depois que o próprio presidente Jair Bolsonaro, que o deputado Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente, fizeram um desagravo forte a Tarcísio de Freitas, na reunião que você citou, falando, olha, você não fala pela gente, a gente é contra essa reforma. O PL foi o partido que efetivamente se manifestou no plenário da Câmara contra a aprovação da reforma tributária, falando que são a favor de uma reforma, mas não da reforma que estava sendo proposta, que queriam mais tempo para discutir, mais tempo para modificar pontos do texto. Então, a gente vê um PL rachado em partes com o lado bolsonarista unido e com o Valdemar Costa Neto e seus aliados ali querendo, talvez uma aproximação do governo, podemos dizer assim, talvez mostrar que não tem nenhum embate ideológico com o governo, é simplesmente uma questão política, não sei, vamos acompanhando aí ao longo dos próximos meses como isso vai se enrolar e ao longo das decisões das eleições no que vem, que isso com certeza vai influenciar muita coisa. Um ponto interessante na reunião de ontem do PL, que eu acho é, o Valdemar pedia para escutar o Tarcísio, gente, vamos escutar o Tarcísio aqui, vamos ficar quietos. E quem se manifestou, acho que, ao lado de Bolsonaro mais fortemente contra a posição do governador de São Paulo foi o Ricardo Salles, que justamente foi escanteado na eleição à prefeitura de São Paulo e escanteado também por desejo de Tarcísio de Freitas, que prefere apoiar o atual prefeito paulista, Ricardo Nunes. E vou dizer que esse é o termo que o próprio Ricardo Salles usa. Ontem ele estava circulando ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados, eu peguei ele pelo braço e falei, deputado, como é que foi essa reunião, me conte. Ele disse exatamente o que o Zuc acabou de contar aqui para a gente e disse que foi escanteado, essa palavra que ele usou, eu fui escanteado das eleições para a prefeitura de São Paulo, então agora eu vou lutar contra tudo isso. Perguntei a ele quais seriam as punições para os membros do PL que votariam a favor da reforma tributária. Ele me disse que sim, haveria punição, haveria punições, mas não me disse quais. Você conseguiu descobrir? Não, por enquanto não tem punição. Por enquanto eles vão aí tentar lavar roupa suja dentro de casa e possivelmente ali o Conselho de Ética do Partido deve definir o que vai fazer agora. O PL é o partido com o dono. Quem é o dono do PL? É Valdemar Costa Neto, não é Jair Bolsonaro. Se o Valdemar Costa Neto não quiser punir esses parlamentares, esses 20 parlamentares que votaram pela reforma tributária, incluindo, por exemplo, ex-líder do partido cacique histórico do PL, Wellington Roberto, Antônio Carlos Rodrigues do PL de São Paulo, nomes antigos do partido votaram pela reforma. Os bolsonaristas querem punição? Sem sombra de dúvida. Valdemar Costa Neto quer punição? Ainda não sabemos. Ainda não sabemos. Provavelmente isso vai ser uma lavagem de roupa suja grande dentro do partido.